Meu nome é Alisson da Silva Bueno, eu tenho 21 anos e possuo deficiência visual. Eu era uma pessoa bem tímida, tinha bastante dificuldade em expressar minhas ideias e também tinha pouca autoconfiança. Eu sentia que a minha personalidade era boa, mas eu tinha muitos quesitos a melhorar. O Alisson estava buscando uma oportunidade de emprego e conheceu a Unileu pelo site. Ele realizou o seu cadastro conosco e no momento do cadastro ele se interessou por um programa de capacitação que continha todos os cursos oferecidos pelo Centro Poeta do Projeto DigiSpark. O Alisson está há mais de um ano frequentando o centro e realizou diversos cursos, como Informática Básica, Diversidade nas Empresas, LinkedIn, Valores e Cidadania, Eu Posso Programar Money Craft, entre outros. Com certeza, após realizar todos esses cursos, nós sabemos que o Alisson está muito mais preparado para o mercado de trabalho. Eu vim até a Unileu em busca de uma vaga. Consegui achar uma vaga na empresa parceira da Unileu e do Centro Poeta, SIG Technologies, uma empresa focada em tecnologia, uma área que era de interesse meu. Já estou há um ano e seis meses desde então e eu tenho feito muitos cursos para aprimorar muito os meus conhecimentos e as minhas habilidades. Em março deste ano, 2020, enquanto eu estava no Centro Poeta me aprimorando com os cursos, eu também me formei em Sistema de Informação. Além da minha formação e dos cursos efetuados no Centro Poeta, eu possuo influência em inglês, espanhol e catalão, por ter morado na Espanha durante oito anos. O Alisson conseguiu uma oportunidade econômica por meio do Centro Poeta e da Unileu, participou de processos seletivos e alcançou a vaga almejada. O mesmo iniciou suas atividades no Centro como aluno, em um programa de desenvolvimento profissional já em parceria com a empresa Alexa. Seu desempenho sempre foi bastante positivo e é possível identificar todo o seu desenvolvimento desde que iniciou no Centro. Apresentou um ótimo desempenho nas atividades que realizava. Com estes resultados, conquistou sua efetivação na empresa e já está colhendo os frutos de todo esse trabalho. Meus planos para o futuro são atuar na área de programação e, principalmente, desenvolvimento de games. Eu tenho um plano de abrir um estúdio com várias pessoas trabalhando para trazer uma forma de entretenimento e diversão com acessibilidade para todas as pessoas, independente da deficiência que elas tiverem. Eu agradeço muito de coração à Unileu e ao Centro Poeta por ter me proporcionado todos esses cursos, todos esses meses, esse ano que passou. E, apesar desse vírus, apesar de tudo o que aconteceu, eu acabei sendo efetivado pela empresa Dextra aqui no Brasil e lá fora também conhecida como Cint Technologies. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti